Estão me perguntando se é meu maior sucesso o samba, se você jurar. É porque é o que maior número de gravações tem. Quando começaram as regravações, não o era. Mas, atualmente, já tem perto de 100 gravações. Então, é o maior samba, se você jurar. Deve me dar o maior. Esse samba foi feito de parceria com... com Newton Bastos. Foi o meu primeiro parceiro. De maneira que esse fizemos juntos. Vamos ouvir, se você jurar. Que saiu em 1932. Cantor Francisco Alves e Mário Reis. Hoje em dia tem por muita gente, inclusive por mim também, gravado. E vou gravar mais outra vez. Brevemente. Daqui a uns dias. Na RCA Vitor. Vou fazer um LP. Se você jurar. Se você jurar. Que me tem amor. Eu posso me regenerar. Se você jurar. Mas se é. Para fingir mulher. A orgia. Assim não vou deixar. Se você. Se você jurar. Se você jurar. Se você jurar. Que me tem amor. Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia assim não vou deixar A mulher é um jogo difícil de acertar E o homem como bobo não se cansa de jogar O que eu posso fazer é se você jurar A escara perder ou dessa vez então ganhar Se você, se você jurar Que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia assim não vou deixar Muito tenho sofrido por minha lealdade Agora estou sabido Não vou atrás de amizade A minha vida é boa Não tenho em que pensar Por uma coisa à toa Eu não vou me regenerar E você jurar Que me tem amor Eu posso me regenerar Não é fiel Para fingir mulher A orgia assim não vou deixar A orgia assim não vou deixar A orgia assim não vou deixar